Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês aí, né? Nesse vídeo aí nós vamos estar conversando um pouquinho, mostrando aqui no meu canarinho e conversando com vocês aí, tá bom? Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero agradecer, como sempre, a todos vocês que estão inscritos no canal, você que é parceiro, você que comenta, e eu muito obrigada. E você que ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. Clique em se inscrever, clique também no sininho para ativar as notificações. Assim, todas as vezes, para trazer um vídeo novo, um conteúdo novo aqui para o canal, você vai ser avisado, beleza? O meu nome é Valdeci e vocês são sempre muito bem-vindos aqui ao canal CF Criadores de Canários do Brasil. Pessoal, já começando aqui a mostrar o meu canário para vocês, né? Como título do vídeo aí, nem tudo é alegria no canarinho, né? Eu tinha feito um vídeo mostrando para vocês aí, eu trocando os ovinhos dos canários, troquei desse casal aqui, ó. Não sei se vocês já lembram, né? Aqui era o canário bronze e a canária vermelha, né? Ficou os ovinhos daqui e coloquei aqui, ó. Ela já chocou o filhotinho, né? E eu estou tratando os filhotinhos e ela já começou a tratar. Então, é uma canária que quando é filhotinho demais, ela não fica tratando. Ela tem o costume de ficar deitada em cima dos filhotinhos. E eu creio que tem vários canários com esse comportamento, né? E eu estou tratando deles. Ela está tratando, começando a tratar e eu estou tratando. Por que ela está começando a tratar? Porque eles estão ficando maiorzinhos e começam a se incomodar ali no fundo do ninho. Onde ela percebe que eles estão querendo alguma coisa. Então, por isso que a pessoa tem a possibilidade sempre no começo de ficar a observar. Se o filhote está com o papinho cheio. Como é que você vai saber se o filhote, né? Está sendo alimentado? No papinho dele ali de manhã cedo eles têm que tratar. Se não tiver, é porque ele não está sendo tratado, tá bom? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês um pouco dos meus canários, tá? Então, aqui eu estou tratando. Então, aqui o pessoal que eu estava contando para vocês, ó. Infelizmente a minha canária vermelha morreu, né? Amanheceu morta. Ela estava bem aparentemente. E não foi ovo entalado. Eu não sei porquê. Ela estava bem gordinha, bem fortinha, né? E fiquei triste pra caramba, gente. Falei, mas é passarinho. Mas sei lá, gente. Eu tive uma mornada nela porque ela era a única canária que eu tinha da fobia, né? E eu queria fazer várias experiências com ela, né? Como que eu gosto de todos os meus canários aqui, independente se é de raça ou não é. Eu amo todos eles. Quando morre um, eu fiquei triste pra caramba. Fiquei chateado, né? Mas fazer o quê, né? Canário e cultura, a gente está preparado para isso mesmo, né? Então, ele agora está sozinho. E eu vou ver o que eu vou fazer daí, tá? Aqui a minha canária está chocando. Pessoal, uma coisa que está acontecendo aqui é que vocês vão ver aqui porque eu varrei aqui, sabe? Limpei tudo aqui, ó. Entendeu? Mas tem uns casais meus aqui que estão trocando a pena no ombro, assim, ó. Aquele casal ali está trocando pena, cara. Tirou dois filhotes e está trocando pena. E a fêmea está fazendo o ninho. Então, coisa... Trocar pena nessa época, ainda é só nas remiges. Bem no comecinho das remiges aqui, é das pernas maiores. Coisa que acontece mesmo dentro do canário, tá? Pessoal, então... Ali eu vou estar tratando o filhotinho. Uma... Eu já fiz aqui a papinha, tá vendo? A papinha, pessoal, sente, você segue a recomendação que está lá. Porque às vezes você faz, ela fica meio... Opa! Às vezes você faz, ela fica meio molinha, né? Mas tem que esperar um pouquinho. Quando eu fiz, estava bem molinha. Olha como é que ficou aqui já. Vou mostrar para vocês, ó. Ó. Esse é para o canário do ovinho, né? Bem novinho. Então, você nunca faz a papinha e já dá imediatamente. Você tem que esperar um pouquinho. Para ela poder inchar. Se não você faz, você acha que ficou... É... Fininha. E... Deixa eu catar. E daí, pessoal, o que acontece? É... Acaba inchando no papo do passarinho. Então, você tem que fazer a papinha e deixar ali, tá? É... É... Valdeci, qual a papinha que você está usando? Eu não vou falar a marca, porque no mercado tem várias papinhas. É... Que é show de bola, né? Então... É só você chegar aí e falar o que é papinha para a filhote de canário, né? É... Para a filhote de pássaro, né? Que serve para vários, né? É... Que é muito bom, tá? Então, pessoal, é... Eu vou estar dando daqui a pouco. Estou tratando, né? E... Filhotada está brigando aqui. Então, a reprodução aqui, pessoal, está meio devagar. O ano passado com quatro casais. Nessa época já tinha mais filhotes do que agora. Do que nove casais, né? Mas... O canal de Glouftor aqui, ó. Eu fiz a ovoscopia. Não tinha nenhum galado, né? Nenhum fertilizado. Eu tirei o ninho. O canal... Ele não está fertilizando ela, né? Eu não sei por que também. Agora, um canal que está dando show de bola aqui. Esses canários verdes, meu, aqui, pessoal. Tirou quatro filhotes. Já tem quatro que ainda saem do ninho. E a fêmea já está começando a puxar... É... Fiozinha ali. Eu vou ter que colocar a juta ali para ela começar a fazer o ninho de novo, tá bom? É... Aqui estão os filhotes, né? Que eu tirei esse ano. Vou mostrar aqui para vocês verem. Alguns dos filhotes. Desse ano. E tem os filhotes que falta eu passar aqui, né? Aqui tem dois filhotes. Aqui tem dois filhotes. Né? Aqui tem três filhotes. Mais dois ovinhos que eu não aceito. Tá assim, entendeu? Aqui eu perdi a canalha. Aqui o glúster não está reproduzindo. Aqui está uma benzinha mais quatro filhotes. Então, está indo, né? Está indo. Tá? É... E é isso aí. Beleza? É... Tudo bom para vocês. Obrigada a vocês que me acompanham aí. Se vocês sempre puderem me deixar dicas aí. Pode deixar, tá bom? Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Beleza? Que Deus abençoe a cada um de vocês.